Tem que ter chamado a polícia naquele dia. Cala a boca! Se meta! E pra que tu chamou? Meu exército. Ah, não. Meu exército, por quê? Meu exército. Deixa. O bocô foi. Ai! Pode entrar as duas pessoas. Olha, Tamara, olha. É o quê? Calma. Isso, um batonzão. Ela tá coçando e nem botou. Não podia ter dado dinheiro, não? Não ia não? E eu acho que tá muito mais, né? Esse dia vai ser muito marcante. Vai. É inefecível. Imagina o dia marcante. Se a minha mulher me separar de grita, vai. Vai, não. Olha! Vocês tão junto há quanto tempo, né, Gabo? Fazer três anos agora. Três anos? Quem chegou em quem? Gabo, não foi? Ainda vai ter uma picaquina de namoro. Foi no obrigativo, foi? Foi. Não foi, não. Foi de um mês, ela tava um quilômetro em mim. Aí eu falei... Aí ela falou... Opa, deixa eu o quê. Aí eu disse, olha lá. Aí ela... Aaaaah! Aí eu falei assim, viu, Calil? Eu até queria ir aí. Aí eu falei assim... Outra vez aqui foi um incidente. É um quilômetro de distância. É vizinha, né? É vizinha, tá aqui do lado. Aí ela falou... Aproveita esse quilômetro de distância. Você vem aqui no Brasil tomar uma coisa comigo? Eita, fiaduca! Essa carazinha tímida dela, que não fala nada, é tímida acanhada, minha filha. Você meteu essa, Marina. E chamou na xixa. E ela nem foi. Você não foi, não? Eu não fui no outro dia. Eu ia viajar com meus amigos, as amigas em primeiro lugar, né, Camila? Eita, fiaduca! Diga aí! Quanto tempo juntos? Três anos, preto! Fazendo, fazendo. Ei, me diga, qual é o signo das duas? Fecho, as duas. As duas é viziana. Vem que elas são salsíssimas, viu? É não salsíssimas. É não? É não. É coração. É manteiga de garrafa. Sem ter... Hum... É. Viziana, quando quer ser... Viziana, quando quer ser raibu, ele é. Ele é raibu. Mas vocês têm um lado positivo, vocês se colocam no lugar do outro. Isso é real? Vocês têm empatia. Entendeu? Mas também, às vezes, vocês desfaçam. A gente não sabe decifrar vocês, entendeu? É um signo que é fácil decifrar, não. Não é não. Não é não. Quem é? Eu achei feio. É o quê? Uma maquiagem feia, viu? Um negócio de laranja. Com uma coisa bem de bronze. Menino, mas é bronze, é tendência. Mas é a primeira vez. Cadê que é mais vermelho, hein? Agora ela botou um blush, porque parecia que ela ia levar num surto. Mulher é tendência. Olha... Tendência na bruxaria, mulher. Ô, Tamara, o blush não é rosinha, gente? Tá em alta. Tá em alta. Tá em alta. Me deixe na baixa, que eu não quero... Pêssego. 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 Não, mãe. Você fez a menina virar um pêssego. Não é... O Epotezão gritando ali. Não, é o batom que ela já me riscou aqui, Cali. Não é? É. É. Eu não queria nada, prender maquiapta. Todo dia você ganha nessa... Vai ter alergia amanhã. Eu me livre. Eu me livre. E eu nunca vi a Gabô de cabelo solto. Eu nunca vi. Cabelo soltão não. Sempre esse cocão. É difícil mesmo. Sempre esse cocão. Vou mentir. Pra mim vai ser um choque. Vestido, o Gabô já botou? Não. Tô falando na costa, rapidinho. Tô falando na costa, rapidinho. Tô falando na costa. Peraí, mãe. Peraí só. Ó, gente. Só um recadinho, viu? Eu acabei de fazer selagem recentemente. Aí ficam as crequinhas de vez em quando no cabelo. Quando eu solto o cabelo, aí de vez em quando vai ter umas crequinhas. Não é caspa. Eu não fico espalhando. Tem lugar da queimadura, da queimadura da selagem. Queimou o cabelo com a chapinha, aí fica só os flocos. Peraí. Ela tem uma boca bonita, Gabô. É bonita a boca. A minha mãe dizia que era desenhada mesmo. Dá vontade de beijar. Oxe. Oxe. É bonita a boca dela. Peraí. Volta, Gabô. Volta, Gabô. Terminou não. Venha. Que difícil de beijar essa. Tem vontade de beijar? É. Não, Felipe. Tá bom. Senta, Gabô. Senta. Vai. Desculpa a mãe, mãe. Porra aí, não. Não liga, não. Quem mais ciumenta? Eu não sei como é. Gabô, ela ciumenta, né? Eu acho que eu sou mais ciumenta. Eu acho que a morena é mais ciumenta. Olha, pode chegar um cara ralando em mim, ela não faz nada. É. Porque ela sabe que você vai dar um murro. Exatamente. Ela sabe que esse problema não vai acontecer igual acontece com a prima minha. Amor, mas eu sou indefesa. Que não soube se defender. Sou indefesa. Comprou da tambara. Não. Quem que tá pintando aqui? Não, falta salto, falta cabelo. Nossa, ele tá ali na metade. Eu tô ansioso. Vim passar por cima, mas vão ficar. Ave Maria, tô aqui. O Brasil tá esperando por isso. Esse saltinho rosa, olha. Muito bem. Eu tô com a pele feia, Dr. Mano. Seja feia, acendeu a pele dela. Cadê? Eu sei. Um macho. Abra a boca, né? Isso. Gente, não. Esse é o look que Gabo chegou, que ela usou no dia a dia, certo? E vocês vão ver o look que Gabo vai usar aqui, escolhido pelas meninas. Isso vai pra mim, Carlinhos. É, a gente ainda tem que descobrir junto. Tem um rosinha também ali, que é icônico. Ah, vai dar tudo certo. Mas explica, olha. O salto que escolheu foi qual? Isso aqui? Prata. Ah, minha filha, é grossão. Tranquilo. Pensei que ia ser o Fih. Isso não dá no meu pé, não. Porque meu pé é pé de bolo, Tamara. Vai dar tudo certo, confio. Entendeu? A gente sabe que você pode mais… Quarenta! Vamos surpreender? Isso aí é quanto? Trinta e seis. Trinta e seis diminuindo do lado, fica quarenta. Entendeu? O que que é o dedinho? O trinta e seis é o novo quarenta, lá em Las Vegas, querida. Vai que você gosta, vai que você quer comprar alguns saltos, entendeu? Oxente. Ai! A vida é feita de mudanças, minha filha. Com certeza. Tá melhor, né, Camila? Mas aqui… Quem sabe você pode gostar tanto que você pode querer até ir pro show hoje com essa roupa aí, hein? Ou se vai. E vai ser presente meu, hein? Tá arrependo pra ver pra não me tirar, ô! Escolha o que você quiser na loja, é tudo presente meu. Olha! Tá bem? Não tem nada? Poxa, tá dando certo. Eu ainda vou montar a cabeça nesse buraco pequeno aqui, parece um fôlei. Mulher, é só puxar. Bota essa cabecinha nesse buraquinho, você consegue sim. Meu Jesus, Carlinhos vai ficar muito encolado, Cacinho. Vem aí, a gente… Tá muito encolado. Vai ajudando, Tamara, aí. Puxa o chocinho, meu Deus. Peraí, deixa eu puxar. Meu Deus! Cuidado, velho, que eu tô me estruando também. Tem calcinha aí, gente? Tem! Como é que tá ficando, Tamara? Meu Jesus! Eu tô parecendo um Aipá! Ficou melhor, acabou. Tô parecendo uma varã. E o seu, Mayara? Como é que tá? Carlinhos também. Tá bonito. Tem fenda do lado, é? Tem fenda, é? Ah, eu amo fenda. Dá uma olhada. Nu! Tá muito diferente. Olha! Nu! Tá diferente! Só vai botar por cima do outro, né? Não, Léo, eu vou tirar, mas tu tá de sua frente. Vou tirar quando melar as roupas. O outro tá mais bonito. É? Nu! Esse tá muito… Beto! Não, caralho! E aí, Mayara? Tá dando certo. Ó, já tô vendo um ombro nu ali. Tá dando papel. Tá dando papel nela. Gente, que roupa de velho. Cadê? Meu Deus! Eu fui pra minha amiga antes. Cadê? A gente… O ombro… Joga o ombro pra cima. Estira o pescoço, Mayara. Isso. É etiqueta nos peitos, ó. Acabou! E aí? Como é que tá aí? Já, já. Cadê, Galvez? Cadê? Eu tô nua? Não, ainda… Pega um rosa. Volta. Tem um rosa que eu escolhi. Esse aqui, ó. Com essa bolsinha preta. Vamos! Você tá a cara sabe de quem? Da Cleene, a cantora do Babisson. Deixa todo esse amor pra depois. Quem é? Dance comigo sem me tocar. Deixa todo esse amor pra depois. É…